E o Vilaron analisa essa vitória, foi uma vitória construída desde o início da partida em Vilaron. Desde o início, Lianes. Boa noite, Ale, amigos do Sport TV News. São Caetano, nos 10 primeiros minutos, ameaçou, chegou a incomodar o esporte. Uma marcação muito avançada ali, dificultava a saída de bola, mas esse erro aí do Bruno, da defesa do São Caetano no primeiro gol, gol marcado pelo Ciro, desestabilizou um pouco o São Caetano durante todo o primeiro tempo. Ao contrário, o esporte cresceu bastante, ganhou confiança. O Geninho armou muito bem a equipe, é bom que se diga, o esporte jogava até então muito com o Ciro. Hoje ele entrou com o Dairo ali, uma dupla que a gente percebeu ao longo da partida. Não é por acaso que três dos quatro gols marcados pelo esporte saíram dos pés do Ciro e dois do Ciro e um do Dairo. E aí a cobrança de falta do Marcelinho, que foi o segundo gol. Aí o esporte já tinha o domínio completo da partida, Lianes. E a gente mostrava no scout do primeiro tempo, né, Vilaron? Eram nove faltas do esporte contra apenas uma do São Caetano. Justamente essa falta que deu no gol do Marcelinho para o Iba no primeiro tempo. E aí o esporte pressionou, explorou uma jogada que o São Caetano usou muito durante a partida que foi o cruzamento para a área para chegar à marcação do terceiro gol com o Dairo, né? O Dairo apareceu muito bem por ali. E aí a gente está vendo mais uma jogada do Ciro ali, no meio de quatro jogadores, ele é habilidoso. Aí uma saída do Elton, né? O esporte fez uma pressão muito grande. O São Caetano, como a gente disse, depois de sofrer o primeiro gol, ficou desorganizado ali, errando muitos passos, nitidamente inseguro. E deu espaços que foram bem aproveitados pelo esporte para ampliar aí para 3 a 0 ainda no primeiro tempo. O cruzamento foi do Marcelinho para Iba, o esporte abriu 3 a 0. O Kleber entrou no intervalo, foi a mudança do Sérgio Guedes para o segundo tempo. Mas é uma mudança que acabou não surtindo muito efeito para o São Caetano e o esporte continuou tendo controle da partida, né, Vila? É, o Sérgio Guedes faltou um pouco de ousadia. Evidentemente a gente respeita bastante o treinador, conhece o elenco melhor do que ninguém. Mas para uma equipe que vira perdendo por 3 a 0... Você do pênalti, né? Exatamente. E foi pênalti, um pênalti bobo, não iria acontecer nada demais nessa jogada. Mas o da Silva chegou ali e calçou. De fato, a gente percebe que ele não toca a bola. Foi quando o São Caetano conseguiu respirar um pouquinho com o Eduardo. O Magrão ainda foi bem na bola. Ele bateu mal ou o Magrão foi bem? Eu acho que as duas coisas. A gente percebe que o Eduardo bateu a meia altura ali, no que a gente chama da caída do goleiro. Mas o Magrão acertou o canto, foi bem na bola, se posicionou ali com a bola em movimento, com o braço esquerdo ele consegue fazer a defesa. Mas daí a bola sobrou para o Eduardo, aí ficou mais tranquilo. Só que o São Caetano não aproveitou esse momento, exatamente ainda por causa dessa substituição. A entrada do Kleber no lugar do Mazinho não mudou em nada a forma do time paulista atuar. E o Sport continuou dominando a partida. No final, o São Caetano avançou um pouquinho. O Kleber fez mais algumas substituições. O Wellington, que é o atacante nato, entrou. O gol do Ciro para fechar o placar. E aí, claro, o Geninho já estava com um esquema todo defensivo ali para segurar, administrar o resultado 3x1. E buscando ali um bote, uma última bola para garantir o resultado. Foi o que o Ciro conseguiu nessa jogada. O Ciro fez dois gols esta noite.